Quem ganhar esse gol infinito aqui, vai ficar uma semana com o meu cartão black. Gol! Uma semana, cara! Aladim, vai começar aqui, galera, o gol infinito. Aladim, começa no gol infinito, Felipe Toys. Olha lá, cara, que destaque. É um destaque. Agora, Grisman, vai, Grisman! Vai, Grisman! Nossa, cara! Vamos lá, Leozão, Leozão é o próximo. Vamos ver, Leozão, não vale. Aí, não foi duas vezes. Vamos ver. Nossa, cara! Aladim, olha isso, galera. Felipe Toys. Valeu não, valeu não. Não, valeu não, valeu não. Volta no meio aqui, ó. Vai, Felipe Toys. Felipe Toys! Olha o dois toques, hein? Não pode dar dois toques. Nossa, acabou, cara. Acabou. Não, acabou não, pô. O moleque é bom, pô. Chiuvena. É assim que você tem que jogar, pra fazer os outros, cara. Maicão. Nossa, cara, acabou. Acabou nada, gente. Calma, vocês estão muito... Aladim. Eu quero o cartão black. Olha lá, cara. Cartão black, galera. Cartão black na jogada. Cartão black na jogada. Felipe Toys acertou. Vamos ver. R10, vamos ver. Olha. Tome, tome. Tá fácil, Juvena. Mostra pra ele, Juvena. Isso, Juvena. É isso. Nossa, cara. É isso aí, cara. Juvena sendo Juvena. Fazendo suas mitagens. Olha lá, olha lá. Maicão. Nossa. Agora, mano, agora quem que é atrás de mim? Vai virar ele. Calma, Felipe, calma. Calma, Felipe Toys. Aí, a gente... Calma, Felipe Toys. Calma, Felipe Toys. Aí. Vai, Felipe Toys. Vamos. Ah, eliminado. Isso aí, galera. Vai no cartão black do Maicão. É ele. Vamos ver. O menino. É isso, garoto. Agora, vamos ver. O Leozão vai fazer a maldade. Maicão. Eliminado. Você já não ganha mais seu cartão, cara. Você já não ganha mais seu cartão. O meu cartão é eu, cara. Aladim. Vamos ver. Aladim. No. É você, velho. É demais. Demais, Maria. Sai daí, Felipe Toys. Demais, Maria, cara. Não deixa muito lá, não. Demais, Maria. Olha ele. Olha ele. Olha, Juverna. Juverna. Assim não, Juverna. Tem que castigar o Leozão. Olha ele ali. Tchau. Aladim. Eliminado. Você já não ganha mais seu cartão black. O Leozão é chorão. Demais, Maria. Acabou com o Juverna. Acabou. Vai, Juverna. Vamos ver, cara. Acreditamos em você, Juverna. Eliminado. Eliminado, Juverna. Não pode perder, né? Se não, vai ser zoado. Se não, vai ser zoado. É isso. Vamos ver. Demais, Maria. Acabou com o Leozão. Não. Acabou com o Leozão. Não vai merecer. Ele ganha por lá, mano. Ganhei, apoiado. Errou, cara. Quanto mais ninguém imaginava. Quando ninguém imaginava, ele errou. O cartão black. Falou do Bradesco. Eu quero comunicar a perda de um cartão. Não, não vale, não. Não é isso, não. Não, comunicar não é mentira, mano.